É, gordinho, se prepara que essa Master Liga vai ser a definitiva, você vai ver, você vai ficar parado de usar patch, essas porcaria que essa galera sem talento nenhum faz, vai ser com a pessoa talentosa de verdade que é nóis, é nóis aqui, gordinho, você vai ver. Hum, eu duvido, eu duvido, mas a notícia é boa mesmo, nisso vocês tem razão, é isso aí pessoal, estamos aqui hoje pra falar sobre a Master Liga do E-Football 2023, é isso aí, na verdade vai chegar só no E-Football 2024, né galera, porque a previsão é pra chegar entre novembro e dezembro, então, né, não vai chegar nesse E-Football que a gente tá jogando agora, ainda vai ter mais um milhão de atualizações até chegar, mas a gente tem aí vários rumores, que dizem que vão chegar coisas bem legais aí nessa Master Liga, que ela vai ser uma Master Liga bem completa, tá, aonde eu li e ouvi tudo isso, lá, olha o vídeo dele, o cara que mais vasculha o rabo da Konami, Renan Galvani, ele tá lá sempre lá com o dedinho, abrindo o rabo da Konami e pegando várias informações corretíssimas, então vai lá, tem um vídeo aí embaixo, tá, do Renan Galvani lá, mostrando tudo, ficando certinho, ele tem parte 1 e parte 2 pra você assistir, pra você ver que quantidade de informação que tem, tá, Então eu vou deixar aí embaixo na descrição pra você ir lá acompanhar, que ele vai explicar com muito mais detalhes do que eu vou falar aqui, porque eu vou focar em uma coisa um pouco diferente aqui, tá galera, mas tá aí, o resumo do que ele falou lá no vídeo, tá, é que vai ser a mesma Master Liga que a gente tem no PES 2021, tá, igualzinha, Só que com coisas adicionadas, vai ter mais cutscene, vai ter cutscene envolvendo o capitão da sua equipe, vai ter mais respostas, as respostas que você vai dar agora, finalmente é pra influenciar no que vai acontecer, é, é, lá com a sua equipe e tal, então as respostas não vão mais ser só, é, nada com nada, né, como é hoje em dia, na, na, na última Master Liga que a gente tem, então é legal, vai ser, vão ter algumas modificações, eu acho que a Master Liga do PES 21, bem legal, tá, do PES 2021, bem legal, é, 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 é aquilo que eu falo, as cutscenes enchem o saco depois de um tempo, acho que é só, é, é, alguma coisa ali pra você ficar vendo, não tem muita, porque não tem muita influência no jogo, né, não tem uma mudança muito pesada ali que faça a, a resposta que você der de diferença fazer algum impacto na sua Master Liga, então se vai vir com essa mudança, só essa mudança de, das respostas terem impacto, acho que já faz uma grande diferença, tá, mas tá aí, vai vir a Master Liga, vai ser paga, tá, mas eu acho que a principal novidade, o que eu acho que é mais importante aqui, que é um ponto que eu não tinha parado pra pensar ainda sobre a Master Liga, que é o seguinte, ela vai ser paga, você vai pagar lá o modo tal, e você vai pagar ela uma vez, e depois, o que tá escrito também ali, uma das informações que o Renan Galvani apurou pra gente, é que é isso, você pagou essa uma vez, e acabou, você vai receber, igual a gente tá recebendo agora no eFoot, Bolo de 23, várias atualizações aí de graça, sem pagar porra nenhuma, até atualização de elenco e tal, tá tudo sendo de graça, vai ser do mesmo jeito na Master Liga, Master Liga, então você vai comprar essa Master Liga, sei lá quanto vai ser o preço dela, tá, isso a gente ainda não sabe qual vai ser o custo, mas, é isso, você pagou essa Master Liga, e você vai jogar ela pro resto da sua vida, e ela vai ter atualizações pro resto da sua vida não, porque provavelmente a gente sabe como é que funciona a indústria dos games, mas, você vai conseguir jogar ela, ad infinitum aí, várias e várias e várias e várias vezes, com várias e várias e várias atualizações, tá, teve mudança no plantel, atualização de, não sei o que lá, vai receber isso de graça, senão vai precisar pagar por essas coisas, por essas atualizações, igual a gente faz hoje em dia, né, que querendo ou não, você joga aí a Master Liga do PES 2020 e do PES, vamos usar outro exemplo aqui do PES 2020 e do PES 2021 é o mesmo jogo, né, tá, do PES 2019 pro PES 2020, gente, ah, botaram as cutscenes e tal, mas é a mesma bosta no geral, você pagou realmente por uma atualização de, é, elencos aí, né, a parte mais diferente é realmente isso, a gente sofre isso com o FIFA, sofre isso com o eFootball, com o PES também, né, galera, então, eu acho que isso é uma muito boa saída, é uma muito boa sacada, tá, e pode ser muito bom, cara, porque é, é, é o que a gente tá vendo aqui, a gente reclama muito que o, que a Konami demora anos e anos e sei lá, cara, não sei por que que demora tanto pra atualizar as coisas, quando atualiza, atualiza só um pouquinho, não atualiza muita coisa mesmo, é sempre ali umas coisas realmente, assim, que, que demora demais, né, como eu tava falando, a gente esperou dois anos pra ter amistoso fora do Dream Team, tá ligado, é muito tempo, sabe, é muito tempo pra esperar, então talvez a gente tenha que esperar muito tempo ainda na Master League, tá, mas o ponto positivo que é o que a gente vai olhar aqui hoje é isso, que vai ser algo aí que vai ficar recorrente, tá, você vai ter atualizações sequentes, você vai ter toda essa carga que a gente tem, eles também prometem, tá, que vai ter atualizações constantes, não só de elencos, mas atualização de botar mais cutscene, botar mais não sei o que lá, sabe, e colocando, adicionando coisas novas aí, conforme o tempo vai passando, até novas mecânicas que podem ser introduzidas aí na Master League, tá, galera, então, eu acho isso uma notícia bem legal, eu acho uma perspectiva boa, é aquilo que eu sempre falo aqui, tá, galera, é uma ideia muito legal, mas ela tem que ser bem feita, tá, infelizmente, né, se a gente for olhar o histórico da Konami, ela não tem muito uma tradição de pegar essas ideias e fazê-las serem bem feitas, tá, galera, infelizmente, mas, de novo, a gente tem que tentar ser pelo menos um pouquinho otimista e pensar nisso, e pensar que talvez seja algo bom, talvez seja uma Master League legal, tá, galera, talvez seja algo que realmente venha a ser decente, juntando com essa gameplay que a gente tem agora, que pra mim tá bem gostosa, eu tô gostando bastante de jogar o eFootball, agora tá me divertindo muito mais, apesar de ainda estar lotado de problemas, tá, galera, não tem como a gente não falar isso aqui, mas é uma visão, assim, lá no futuro, bem distante, talvez o eFootball passe a ser esse jogo robusto e com essa Master League robusta também, né, galera, então é uma visão muito distante, mas que eu fico até um pouco esperançoso, eu diria, né, pra que isso venha a funcionar, eu espero que dê certo, tá, e eu torço pra que dê certo, tá, porque, assim, vocês estão perguntando, ah, mas já, óbvio que eles vão monetizar isso aí, óbvio que eles vão cobrar por cada temporada, o time novo, então, eu acho que não, porque outra coisa também que o Renan Galvani apurou pra gente, é que o que vai ser, o jeito que vai ser monetizado a Master League, além de você pagar, comprar ela, né, você vai ter que comprar ela, vai ser um modo pago, vai ter também cosméticos que você vai poder comprar pra Master League, e aí sim, aí vão ser as coisas que você vai ter que pagar, então, eu não sei o que é, tá, eu não vi lá, não vi muita coisa lá, mas, provavelmente uniforme, provavelmente, sei lá, o técnico só tem uma roupa, se você quiser mudar a roupa do seu técnico, você tem que comprar outra roupa, se quer comprar o técnico, por exemplo, lá a gente tem, né, aquela lista enorme do PES21 lá com, sei lá, Maradona, Romário, tanto, sei lá, você quer jogar com o Romário, você vai ter que comprar o Romário, tá, então, assim, né, óbvio que eu tô, não sei, tá, galera, pode ser que seja diferente, mas vai vir um conteúdo padrão, que é aquele que você vai pagar ali, e o resto vão ter as mini DLCs ali de cosméticos, tá, porque é isso que tá falando, o que veio nessa apuração de informações aí, é que realmente a monetização vai ser cosmética, tá, o que eu acho sensacional, o que eu acho muito bom, é, que deveria ser o Ultimate Team, assim, deveria ser o E-Football, assim, ao invés de ser cartinha, devia ser cosméticos, ao invés de lançarem, saiu o novo Neymar 2022 de habilidade, não, devia, saiu o Neymar com o cabelo rosa, saiu o Neymar com o Moicano do Santos, saiu o Neymar com o Moicano da Copa de Nostra, sabe, várias versões dos mesmos jogadores, só que você compra a skin, igual tem no Fortnite, igual tem em vários outros jogos, jogo de luta, faz isso direto, Street Fighter, aí, meu Deus, tem, acho que se você comprar todas as skins do Street Fighter, você gasta mais de mil reais aí, pra bem mais de mil reais, então, são coisas, assim, que, é, já funcionam em outros jogos, e eu não sei porque que os jogos de futebol, na verdade, eu sei porque que os jogos de futebol não fazem, porque vender cartinha dá muito lucro, né, então, é um sistema que tá dando certo, então, eles vão continuar com esse sistema, né, galera, mas, se fosse cosmético, acho que seria a resolução total, e, se isso vir pra Master League, eu acho que vai ser muito legal, aliás, a Master League é um modo offline, né, então, não tem muito isso de você comprar uma cartinha mais forte e tal, mas, é, eu acho legal, e eu acho uma boa saída, e deveria ser utilizado, principalmente nos modos online, né, essa parada do cosmético, mas, é isso aí, Master League tá vindo aí, e, cara, eu acho que vai ser boa. Mas, é isso aí, então, por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, e se vocês têm mais alguma apuração aí, que vocês ficaram sabendo, é, sobre a Master League, deixem nos comentários o que eu souber de vocês, também não esquece de deixar aquele monte de joinha pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal, clica no sininho, vira membro do canal, pra me ajudar a não falir aqui no YouTube, e também não esquece aí de seguir minhas redes sociais, Twitter e Instagram aí embaixo na descrição, e acompanhar os outros vídeos aqui do canal, beleza, pessoal? Mas era isso, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e a... Temos! Temos!